E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, na verdade Jéssica aqui no canal, dupla dinâmica galera. E hoje vou fazer um boxe pra vocês de um presente que eu ganhei do meu amor, o Abel. Deusa! Gente, ganhei o presentão dele, que eu vi a minha sobrinha tinha uma rosa dessa e eu fiquei fissurada e o Abel me deu de presente, então obrigada meu amor. Ela merece! E chegou gente, vocês vão ver agora o que é gente, olha só. Não abri ainda, a embalagem tá meio dobrada assim, mas eu não tirei o selinho de lacre aqui, nem nada disso gente. O que é isso Medusa Geek? É uma câmera de fotografia instantânea. Sabe as Polaroids, aquelas fotografias pequenininhas assim, que você tira na hora, balança ali, deixa ali do ladinho e ela vai aparecendo a imagem? É uma dessa gente, tá aqui dentro então. Esse é um kitzinho gente, olha só, deixa eu ver aqui desse lado aqui ó, a minha é da roxa tá, essa roxinha aqui é a minha. E esse é um kitzinho que a gente comprou na Magazine Luiza, acho que foi? Isso. Não, foi? Foi. Foi, no Magazine Luiza. Então ela vem a câmera, vem uma capinha protetora, porque ela é muito bonita e ela não pode riscar. E vem também com 10 filmes, tá? Com 10... é filmes né o nome né? É um filme com 10 poses. É, então você vai conseguir tirar 10 fotos com esses filmezinhos que estão aqui dentro. A gente já comprou outros filmes que está para vir ainda, mas essa daqui então é a nossa câmera gente. Ela é da marca Instax Mini 11, tá? Tem a Mini 9 também, que é bem parecida. Então são vários tipos de câmeras e essa daqui também estava na promoção. Então vamos abrir aqui, vamos ver como que é isso aqui gente, porque eu ainda não vi ela. Bora! Vamos rasgar aqui, ai não quero rasgar a caixa não, não quero rasgar a caixa. Aí, destruí tudo, vamos ver. Aqui temos a câmera, nossa como é pesada, a câmera gente, olha a embalagem dela aqui. Então ela faz esse tipo de fotografia aqui em cima, que vocês estão vendo aqui, tá lacradinha também, olha só. Então essa é a câmera. Aqui temos também então os filmes né gente, que esse daqui é o filme dela, tá? Olha só, então aqui vem 10 fotografias dessas daqui, que a gente pode estar tirando, tá gente? E vem também a câmera protetora, a parte protetora dela, né? A embalagem aqui, a capinha dela, tá? Que vem assim ó, a embaladinha bonitinha, tem também um tipo um cordão né meu anjo? É um cinto para pendurar no pescoço. É, e aqui então essa é a capinha dela. Ai meu Deus do céu. Vamos abrir então gente, vamos lá. Vamos abrir isso aqui, que isso aqui é sonho de muita gente. E eu tenho o melhor namorado do mundo né gente, tá? A sério, eu tenho o melhor namorado do mundo. Eu que tenho o melhor namorado do mundo. Deixa eu tentar abrir isso aqui. Agora, como é que é isso aqui? Puxa para fora. Pera que tem um pedacinho grudado. Aê, beleza. Puxa para fora aqui. Isso, agora para cima. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vamos ver, temos o manualzinho aqui. Acesse a versão completa do manual. Ah, daí eles tem o QR Code se você quiser. Aqui então tem o guia rápido né, que vai estar falando sobre a câmera. Onde que é para você inserir as pilhas. Ela funciona a base de pilha e ela já vem com pilha mesmo. E aqui você pode colocar então os filmes né. A película protetora que você tem que tirar na primeira fotografia. Então eu já vi vários vídeos sobre isso aqui. Acredito eu que eu vou conseguir me virar com ela. Vamos ver então. Esses dois aqui. E deixa eu ver aqui. Vou puxar do lado aqui primeiro né. Fazer um pouco de suspense. Deixa eu ver esse aqui o que é isso. Esse aqui é em vários idiomas aqui. É o manual também. É, tá falando aqui sobre o flash. Um botãozinho que vem em cima dele. Aqui tem daí o manualzinho completinho. Em vários idiomas para você, tá? E agora vamos para o que interessa. Ai meu Deus. Nossa Senhora quanta coisa acompanha. Caiu o botão. Caiu o botãozinho. E esse negocinho aqui também que eu vou ter que ver onde fica. Que é a boneta. Meu Deus. Que linda. Olha isso. Gente do céu. Não sei se dá para ver muito bem por causa do flash, mas ela é bem roxinha gente. Ela é quase da cor do uvinho aqui ó. Bem parecida. Olha só. Então essa é a Stax Mini 11 gente. Olha que coisa linda. E vem acompanhada também aqui também ó. Como eu disse para vocês. das pilhas, tá? Vai duas pilhinhas aqui para poder estar colocando nela gente. Vou desembalar isso aqui também para a gente ver. Eu vou deixar ela aqui do lado. Que é muito linda. Meu Deus do céu. Linda demais. Temos as pilhas aqui. O que é isso hein? Isso aqui eu não sei o que é não. É o botão aquele que você pode colocar. Ah, é verdade. Tem um botãozinho que você pode estar colocando ali ó. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter que montar ela ali certinha. Olha só. Tem duas cores ó. Esse aqui é mais tipo um diamante ó. E esse aqui é lisinho. Olha. E são bem fofinhos também ó. Caiu aqui no chão. Aí aqui. E esse daqui. Eu não sei o que é isso aqui não. Deixa eu ver. Ah, é um cordãozinho para você segurar. Olha só. Um estáque. Olha que bonitinho. Muito top gente. E deixa eu ver o que é mais que temos que abrir aqui. Temos que abrir aqui a capinha né. A mochilinha. Aí. Aí a gente pode abrir ela aqui. Ela é bem de plástico seco mesmo ó. E daí a gente vai estar colocando a câmera aqui dentro depois de montar ela. Tem esse cordão também que a gente pode estar colocando no pescoço. Nossa que qualidade boa meu Deus. Olha isso. Coloridão aqui ó. Olha que lindo. Que topzera. Muito bonito. E tem também então os filmes aqui também que a gente vai estar montando né. Vamos ver aqui ó. Open. Vamos abrir aqui. Open. Open. Está escrito ali. Aqui ó. E vem os filmes então aqui dentro. Então agora vamos estar abrindo ela aqui. E vamos tentar montar ela né. Vamos ver se eu vou conseguir certinho tá. Tá aqui assim ó. Onde você abre. Aqui você vai colocar o filme tá gente. Então vou abrir aqui. Beleza. Filmezinho aqui. Aqui gente na parte do filme. Não coloque o dedo aqui. Porque aqui dentro. Para produzir a foto tem várias substâncias. Então não coloque o dedo aqui. Eu já tenho até um desenho aqui tá. Para não apertar o filme. Isso. Então você vai colocar aqui ó. Essa coisinha amarela junto com esse amarelo. Então aqui tem um desenho amarelo. E essa aqui também tem. Então você vai colocar aqui. Você coloca lá por baixo. A gente empurra ali. Aqui ó. Isso aí. É. Acho que ficou um pouco torto aqui. Não ficou? Deixa eu ver. Não. É uma impressão minha aqui ó. Se encaixou, encaixou. Encaixou? Parece só. Fecha. Beleza. Fechou. Agora as pilhas né. A gente viu vários manuais aqui. Arrasta aqui para baixo. Show. Tem um lugarzinho para a pilha. Quero ver eu abrir essa pilha agora hein. Aqui ó. Vai força neném. Não nos dente. Tô rasgando. Tô rasgando o plástico aí ó. Consegui. Uma pilhinha bem tabajarinha né gente. Coloca aqui uma pilha. Esse desenho tá certo aí. Sim. E a outra. Coloca pra cá. As duas. As duas. Não. O desenho tá mostrando que é uma pra lá e a outra pra cá. Então tá show. Aqui ó. Assim ó. Uma pra lá e a outra pra cá. Beleza. Agora tampar. Nossa agora ficou mais pesada ainda. Aí ó. E agora ligar. Qual que é o botão? Esse daqui é o botão? E agora? Deixa eu vou ter que procurar sobre esse botão. Mas eu acho que é aqui o botãozinho que a gente consegue. Ah entendi. Olha só. Ele veio em caixezinho aqui atrás. Eu não sei se isso aqui é pra grudar. Tô achando que isso aqui é pra grudar também ó. É. Tem que olhar no manual lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no manual. Isso mesmo. Acho que não tem segredo não. Mas não é obrigatório esse botão. É. Mas deixa eu colocar aqui ó. Só assim pra vocês verem ó. Encaixa aqui ó. Como se fosse isso ó. Aí você consegue tá ligando ela. Agora eu quero ver onde que eu vou ligar essa câmera. Acho que é aqui ó. Aqui abriu. Aí ligou. A primeira foto gente. Ela vem um... Uma embalagem tá. Uma película protetora. Uma película protetora. Então vamos tirar a primeira. Normal ó. Ó. Só pra sair a película. Perdeu uma foto. Não. Essa daqui é só a película ó. Ó. Achei ó. É o que esperamos. Película. Essa então é a película tá. Então você não precisa se preocupar. E agora é só tirar as fotos gente. Olha só que bonitinha. Ela também tem alguns modos. Como selfie mod tá gente. Que vocês podem estar colocando aqui ó. Ó. Tá vendo aqui em cima. Eu não sei muito bem como... Aqui ó. Agora tá no modo selfie. Quando tá... Você dá uma puxadinha ali gente. É. E ela fica no modo selfie. Assim você desliga ela. E esse espelho aqui na frente é pra fazer selfie gente. Esse espelhinho aqui. É. Você consegue ver seu rosto ali ó. Bem pequenininho. Mas consegue tá vendo. Nossa que linda. Aqui você abre então ó. Modo selfie. Puxa aqui. Não quer mais o modo selfie. Pode guardar de novo. É. Quando guardar desliga ela. Uhum. E agora vamos tirar a nossa primeira foto meu anjo. Tcharam. Vamos tentar tirar uma selfie aqui. Pra gente ver se vai ficar bonito. Vamos pera aí ó galera. Vamos tirar aqui a primeira selfie então ó. Vamos lá. Bora lá meu anjo. Pode? 3, 2, 1. Tcharam. Tcharam. Aê. Agora ela vai sair lá em cima. Aqui. Saiu. Em branco. Não acredito nisso. Em branco. Agora que vem a mágica gente. Com a exposição aí do sol. Das luzes. A luzes. A imagem vai começar a aparecer gente. É o que eu espero né. E o flash dela? O flash dela não tem como desligar. Flash dela é automático. Então, galera, tá, e o importante é deixar sempre funcional. É, ó, olha isso aqui! Não, não acredito. Tá saindo os neném lá, gente, ó. Olha isso aqui. Olha a foto saindo. Olha isso! Falando em neném. Olha, 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 que lindo! Olha, que toque, gente! Ó, tá aparecendo a foto, gente! Que bonito! Não balança a foto, tá, gente? É, uma dica que nós damos é não balança a foto, porque aqui atrás, ó, tem várias substâncias nessa parte aqui e pode ser que na hora que você balança a foto fique meio borrada, tá, gente? Então, não corra o risco. E tá aqui a nossa primeira Polaroid, gente! Olha só! Que bonitinha, ó! Que lindo! E ela vai aparecendo aos pouquinhos também. Você parece que não tirou foto de nada, né? Mas ela vai aparecendo e tá aqui, ó. Nossa primeira foto da nossa Instax Mini 11, gente! Aí, ó, bonitona, gente! Vai tirar foto de tudo agora, viu? Nossa, agora vocês me aguentem agora, gente! Mas, galera, o vídeo foi esse! Espero que vocês tenham curtido, então, o nosso unboxing aqui, né? O meu presente! E não se esquece de alguma visão, então se inscrever no canal e compartilhar também com os amigos. E bora lá tirar muita foto agora, ó! Agora tá bem nítida aqui, ó! Tá bem bonitão, hein? Ela vai clareando com o tempo, ela vai ficar bem nítida, gente! Qualidade muito boa! Linda! Então é isso, galera! Obrigada pela companhia de vocês! Valeu! Fala! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri